Aê, bruto! O homem é brutalidade total, aê, o homem é show! Aê, bruto! Aê, bruto! Aê, bruto! Ficou! 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 Presta atenção, presta atenção! Ficou! Show! Pai de hoje! Tem que estar lá! Esse é esse! É esse! É esse! É esse! É esse! Curtir a natureza! FUNBOY! Música 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 E aí Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL